Hoje o Barão vai com essa trilha, que é para ambientar o frio que está fazendo por aí, que ele vai contar para a gente, né, Barão? Bem-vindo. Fala, Gabi. Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Pois é, são 150 milhões de pessoas que estão sofrendo com os efeitos de uma onda de frio que está sendo considerada histórica pelos meteorologistas aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque essas nevascas vieram acompanhadas de um poderoso fenômeno chamado ciclone-bomba, com a força equivalente a um furacão de categoria 3. Essa massa de ar congelante derrubou as temperaturas. Por exemplo, em Denver, no estado do Colorado, os terômetros chegaram a 30 graus negativos, um recorde para aquela região. 75% do país está sofrendo justamente por causa desse fenômeno, que deve prosseguir até o final de semana, incluindo estados que normalmente são mais quentes. Por exemplo, a Flórida e também o Texas. O presidente Joe Biden fez um alerta de que não se trata de um dia de neve normal, que a população deve se proteger. O problema, Gabi, é que muita gente está viajando, final de ano, aquela história, passar o Natal, Ano Novo, é longe de casa. E aí os aeroportos estão fechados, né? Quase 2 mil voos foram cancelados por causa do mau tempo. E para quem imaginava, ah, vou de carro, vou dirigir pelas estradas, aí também tem problema. Por exemplo, na Dakota do Norte, mais de 100 carros ficaram presos após uma forte nevasca atingir a região.